E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro Série A Ontem, em Campinas, no estádio Moisés do Carelli, a Ponte Preta voltou a decepcionar a sua torcida ao empatar 100 gols contra o Fluminense em jogo atrasado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. A melhor chance da macaca no primeiro tempo aconteceu aos 9 minutos. Jefferson cruzou, Nogueira escorregou e a bola sombrou para Léo Arthur, que dominou e demorou para finalizar quando foi travado por Lucas. Já a melhor chance do Fluminense na primeira etapa aconteceu aos 25 minutos. Henrique Dourado recebeu no costado da zaga e bateu. A bola desviou em Luan Pérez e resvalou no travessão antes de sair. Já no segundo tempo, a melhor chance da Ponte Preta aconteceu logo aos 4 minutos. Jadson deu grande passe para Luca, que dominou e chutou forte, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. Já a melhor chance do Fluminense na etapa final aconteceu aos 13 minutos. O atacante Wellington Silva recebeu na ponta da área, cortou para o meio e finalizou o rasteiro. No reflexo, o goleiro Aranha espalmou a bola. Final de jogo atrasado, Ponte Preta e Fluminense terminaram 0 a 0. Classificação A classificação final do primeiro turno, após 19 rodadas do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, o líder é o Corinthians, 47 pontos. Segundo vem o Grêmio com 39, terceiro o Santos com 35, quarto é o Palmeiras com 32, quinto é o Flamengo com 29, sexto o Esporte Recife com 28 pontos. Sétimo é o Cruzeiro com 27, oitavo é o Atlético Paranaense, nono o Fluminense, os dois tem 26 pontos. Décimo é o Coritiba, décimo primeiro o Botafogo, ambos com 25 pontos. Décimo segundo é o Vasco da Gama com 24, décimo terceiro o Ponte Preta, décimo quarto o Bahia, décimo quinto o Atlético Mineiro, todos com 23 pontos. Décimo sexto é o Chapecoense com 22, já na zona do rebaixamento, décimo sétimo São Paulo, décimo oitavo Vitória, ambos com 19 pontos. Décimo no Neuvaí com 18, vigésimo o Atlético Goianiense com 12 pontos. Próximos jogos A vigésima rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A está programada para o sábado 12 de agosto, às 4 horas da tarde em Goiânia, no Olímpico Pedro Ludovico, tem Atlético Goianiense e Curitiba. Às 7 horas da noite em Salvador, no estádio do Barradão, tem Vitória e Havaí. No domingo 13 de agosto, dia dos pais, às 11 horas da manhã em São Paulo, no estádio do Morumbi, tem São Paulo e Cruzeiro. Às 4 horas da tarde em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, tem Vasco da Gama e Palmeiras. No mesmo horário em Belo Horizonte, no estádio Independência, o Atlético Mineiro recebe o Flamengo. Às 4 horas da tarde, também em Recife, na Ilha do Retiro, tem Ponte Preta enfrentando o esporte. Às 7 horas da noite em Curitiba, na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Bahia. E no mesmo horário no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, tem jogão entre Botafogo e Grêmio. Na segunda-feira, 14 de agosto, às 8 horas da noite, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, tem Santos e Fluminense. E o jogo entre Chapecoense e Corinthians está agendado para quarta-feira, 23 de agosto, lá em Chapecó, na Arena Condá, às 7h30 da noite. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.